O presidente Jair Bolsonaro inaugura agora pela manhã em São José de Piranhas, na Paraíba, a última etapa do projeto de integração do São Francisco. O evento faz parte da Jornada das Águas do governo federal. A repórter Gabriela Noronha está na cidade e ao vivo traz mais informações pra gente. Oi Gabi, bom dia! Olá Renata, bom dia, um bom dia a todos. Olha, aqui em São José de Piranhas, o presidente Jair Bolsonaro vai inaugurar a última etapa das obras físicas do projeto de integração do Rio São Francisco. Esse último trecho tem 8 quilômetros e faz parte do Eixo Norte e foram investidos cerca de 50 milhões de reais. Ao todo, o projeto de integração do Rio São Francisco vai levar água para 12 milhões de pessoas nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. E olha, também nesta quinta-feira o ministro Rogério Marinho vai visitar as obras de recuperação da barragem Engenheiro Ávidos, que contou com mais de 17 milhões de reais de investimentos federais. E como você disse, Renata, essa é a terceira etapa aí da Jornada das Águas, que é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem o objetivo de reforçar o compromisso do governo em levar água de qualidade a todos que precisam. O evento aqui começa logo mais às 10h30 da manhã e à tarde o presidente Jair Bolsonaro vai para a Sertânia, em Pernambuco, onde entrega o ramal do Agreste. E também vai inaugurar a captação definitiva do ramal de Sertânia, que contou com um investimento federal de 10 milhões de reais e vai beneficiar cerca de 37 mil habitantes da cidade. Volto com você no estúdio, Renata. Tá certo, Gabi. Obrigada pelas suas informações ao vivo. E a gente vai mostrando para você aí essa Jornada das Águas.